GOL DE BOSCH, aqui põe pressão de verdade. Alto-falantes KS de 10 polegadas, de 500 RMS, módulos Stetson, de pura pressão, GOL DE BOSCH. De Estreito Maranhão, de Estreito Maranhão. Mixagens em alta qualidade. Insane BG. A world online, can't stop thinking of your time and night. A careful creature made of friends with time. Left her lonely, let the ocean out. No fair, you really know that you make me cry when you give me those oceans. I'm scared, I'm like a father at the sky, for the near oceans. I've been watching you for some time. Can't stop staring at those ocean eyes. The burning cities and napalm skies. Fifteen flares inside those ocean eyes. No fair, you really know that you make me cry when you give me those oceans. I'm scared, I'm like a father at the sky, for the near oceans. I've been walking through the world online. Can't stop thinking of your time and night. Careful creature made of friends with time. Esse é o CD do Gol de Bosch. Proprietário Piriguete. Mix. 10. ениюones. Set rhythm. 11. Se inscreva. Some days I'm shredding the water and feel like it's getting deep. Mixagens. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Insane Beijing. Some days I feel incomplete. Yeah. But you want to say, yeah, 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 yeah. Say to me, say to me, oh, you say. Someday when we're older, you'll be shining like the gold. Yeah, oh, we, oh, we. Yeah, someday when we're older, I'll be causing you to remind me I'll be, I'll be, I'll be. Oh, you say someday when we're older, you won't worry about the things that we don't need. We don't need. Yeah, one lead on the line before we both run at a time. You're gonna see. Someday we'll be older, you mean. Someday we'll be older, you're older, you're older, you're older, you're older, you're older. Someday we'll be older, you're older, you're older, you're older, you're older, you're older. Someday we'll be older, you're older, you're older, you're older, you're older. Someday we'll be older, you're older, you're older, you're older, you're older. Someday we'll be older, you're older, you're older, you're older, you're older. Someday we'll be older, you're older, you're older, you're older, you're older. Someday we'll be older, you're older, you're older, you're older, you're older, you're older. Gol Bebosh, alto-falantes KS de dez polegadas, de quinhentos RMS, módulos Stetson, de pura pressão. Gol Bebosh! Esse é o CD do Gol Bebosh, pressão sem limites. Gol Bebosh, alto-falantes Gol Bebosh, alto-falantes Gol Bebosh, alto-falantes Gol Bebosh, alto-falantes Forte abraço para os catingueiros da Zaymar Você disse que nós ainda somos amigos Mas eu não lembro que eu falei que foi bom Inser me, PJ Mas você não tem que me curar Fiquei o que nunca aconteceu Mas nós não temos nada E eu não preciso de você Mas você não tem que me curar E eu me sinto tão ruim Mas você não tem que me curar Let me friends, collect your records And they change your number Guess that I don't need that though Now you're just somebody that I used to know Now you're just somebody that I used to know Now you're just somebody that I used to know Go The Boss De Estreito Maranhão Vamos a jogar em essa lua Todos nós temos um dia de fiesta Vamos a jogar em essa lua Todos nós temos um dia de fiesta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos a rodar e dançar Todos os dias são dias de fiesta Vamos a rodar e dançar Todos os dias são dias de fiesta Alto falantes KS de 10 polegadas De 500 MMS Módulos Stetson de pura pressão Insane DJ Esse é o CD do Gol de Bosch Apoio de Peças Auto Center 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 Alusão para o bombado da carretinha debochada Esse é o CD do Gol de Bosch, pressão sem limites Alusão para o bombado da carretinha debochada Alusão especial para Léo Saudaz, da carretinha piroca louca Alusão para o bombado da carretinha debochada Alusão para o bombar da carretinha debochada Alusão para o bombado da carretinha debochada Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Forte abraço para o Reinaldo do Celta Supremo Insane Forte abraço para os catingueiros da Zayma Forte abraço para os catingueiros da Zayma Forte abraço para os catingueiros da Zayma Forte abraço para os alto-falantes KS de dez polegadas de quinhentos RMS pressão sem limites Tchau 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 Alô pro meu amigo proprietário do ponto agressivo Franklin Franklin um forte abraço Mixagens Insane BG Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.